E aí beleza? Niro aqui com Elden Ring novamente e a dica de hoje é muito boa, é como conseguir gratuitamente o sino invocador de aparições. E juntamente com o sino a gente ganha a nossa primeira aparição que são as cinzas do lobo solitário. Bora lá então! Assim que tu conhecia a NPC Melina, a NPC responsável por subir o livro do teu personagem, a gente vai ganhar o apito do corcel espectral. Então tu vai ter que invocar o corcel pra esse negócio funcionar. Bora lá, já equipei o anel aqui. Na verdade um anel é um apito, mas beleza. Montado no corcel, agora a gente vai pra essa região aqui. Nós temos que fazer uma viagem rápida, tá? A gente não pode ir andando até lá. Faça a viagem rápida para a igreja de Ellie. Se tudo deu certo, assim que tu chegar no local vai ter essa névoa e vai aparecer essa NPC. E o nosso NPC vendedor aqui vai estar desmaiado, desacordado. Mas bem, ele não é importante agora. Ele volta ao normal depois, tá? Não se preocupe. Vamos lá falar com essa nova NPC. Essa NPC que vai dar de presente pra nós o sino. Ela é a bruxa Rena. E ela vai dar o sino e também as cinzas do lobo solitário. Que já vou explicar como é que usa. Pra ganhar é só tu conversar com ela e confirmar que tu é o dono do corcel mágico. Não se preocupe. O talk que eu subiço é de ti. Tu és possuído o poder, não? Para chamar a espécie de espécie de torrent. Aqui, ela faz a pergunta, só tu responder. Posso chamar o corcel espectral. Feito isso, tu já vai ganhar o sino e as cinzas. Lembrando que pode ser que pra você isso não aconteça. Porque isso só vai aparecer se tu vier logo após pegar o corcel. Se tu levar muito tempo pra vir aqui ou progredir muito na história, a bruxa Rena não vai aparecer. Mas não se preocupe que tu vai conseguir o sino de qualquer maneira. Só porque, claro, não vai ser de graça, tu vai ter que comprar. Pra funcionar, então, tu só precisa equipar aqui a cinza do lobo solitário em um slot rápido. E depois estar no local correto que possa fazer invocações. Se tu já tá jogando o game ali, tu vai saber que o game explica que só pode fazer invocações em locais que possuem chefes ou mini-chefes. Ou seja, onde tem inimigos mais poderosos. E aparece um símbolo no lado esquerdo da tela. Vou mostrar pra vocês depois. O sino em questão que a gente ganha é esse aqui. Ele não pode ser equipado, até porque não precisa. A gente só precisa equipar a cinza. Então ele vai estar aqui no inventário de itens importantes. Mas não tem como tu equipar ele. Só precisa ter ele pra poder usar as cinzas. Vamos testar na prática, então. O símbolo em questão que eu falei é esse aqui, que aparece na tela, no lado esquerdo. Se o símbolo tá aparente, a gente pode fazer as invocações. Vamos invocar então aqui a cinza do lobo solitário. Só selecionar ela lá embaixo e apertar o quadrado. E vamos ver como é que funciona. Certamente essas cinzas aqui, como são as primeiras, cara. Esse espírito aqui é bem fraco. Ele é mais pra distrair os chefes aqui, os inimigos, do que pra tirar dano em cima. Vamos ver o dano que tá tirando. Eu nem olhei. Eu nem tô acertando o dano no bicho. Tirando 25. 20, 25. Mas é como eu falei, é mais pra distrair. Enquanto eu estou distraindo o bicho, eu posso atacar tranquilamente. Esse cara é muito forte, cara. É muito foda de matar. Agora, eu já matei, mas... Quando eu tava gravando esse vídeo, eu apanhei. Depois eu já vou postar em sequência aqui o vídeo matando essa desgraça aí. Cara... Foi foda, mano. Foi fácil de matar. Eu ainda não tinha o par do personagem, então eu tava bem fraco. Tava no começo do game. Mas assim que é bom. Dificuldade eu gosto. Eu gosto de passar trabalho. Pronto, morri. No fim, eu nem usei as cintas do lobo pra matar esse boss, porque elas me atrapalharam mais do que ajudaram. Mas em algum momento do jogo, certamente vai ser útil. Eu espero que tenha ajudado. Espero que essa dica seja útil pra você. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui!